Programa Coração Sertanejo Oferecimento agro-rural De tudo para sua fazenda Santo trigo, panificadora e delicatessen Trava a carne, essa é a melhor que zé Travou, tá travado Pronto Mink, restaurante self-service Vamos chamar o PT Já na hora Já na hora, né Tem que cuidar aqui Alô pessoal de casa Bom dia Bom dia pra você que está na sua cidade São 104 Onde a Band está chegando Esse é o programa Coração Sertanejo Que está começando agora Aqui direto do Sítio Nossa Terra Na Festa na Roça Oh, programa bom Chegando aí em 104 cidades Eu cumprimento vocês Esperando que todos tenham passado Uma linda semana Agora é hora de alegria Senta aí, vamos puxando o banco Tomando um cafezinho E depois do intervalo comercial A gente já vai estar aqui de volta Trazendo só novidade, moda boa E muita alegria no coração sertanejo Está começando agora Até já Santo Trigo Panificadora e delicatessen Pães, doces, tortas, salgados E quitandas caseiras Tudo com matéria-prima de primeira Para garantir produtos de ótima qualidade Panificadora e delicatessen Santo Trigo Rua Elmiro Gonçalves Pinto 162 no Cazeca Panificadora e delicatessen Santo Trigo Excelência em tudo o que faz Seja bem-vindo a Piso e Companhia Aqui garantimos o menor preço E entregamos em toda a região Só que na Piso e Companhia Você encontra Grande formato A partir de R$ 39,90 É grande formato Arles, baixo preço R$ 28,90 Aqui no Piso e Companhia É o menor preço da região Porto Ferreira A partir de R$ 17,98 Grande formato Em HD R$ 16,90 Arles Opa A promoção abaixou R$ 11,90 e argamassa grátis Piso e revestimento A partir de R$ 9,98 R$ 9,98 não Pode baixar para R$ 7,98 É o menor preço E entregamos em toda a região Piso e Companhia São Nave de Águila R$ 3.180 E R$ 3.883 Seja Esmundo Pereira R$ 1.824 Não tem pra ninguém Paulinho Vem pra cá Madeireira Castelo Madeiras de alta qualidade Hoje com profissionais De vários anos de experiência Revendendo madeiras legais Extraídas de projetos De manejo florestal Madeireira Castelo Oferece aos parceiros e clientes Produtos e serviços de qualidade Com ótimos preços e prazos Além da entrega rápida Trabalhamos com madeiras serradas De todos os tipos e medidas Além de portas e portais Venha nos visitar Madeireira Castelo Avenida Fonso Pena 3217 Bairro Brasil Nink Restaurante self-service Aberto diariamente Com suculento churrasco A semana toda Na sexta e no domingo O restaurante Nink Vem conquistando a cada dia A confiança de quem busca O melhor da culinária japonesa Com deliciosos e variados Pratos de sushi Na combinação perfeita De ingredientes frescos E de qualidade Além de preservar A tradição milenar Da comida japonesa Que conquistou os brasileiros Restaurante Nink Self-service 11 anos de atividades E sucesso Venha hoje mesmo Se deliciar Com os nossos pratos Nink Restaurante self-service Experimente este sabor Bom dia gente Jet Gas Faça seu pedido Que mandamos entregar na hora Obrigado pela preferência Quer comprar Financiar Ou trocar o seu veículo Então venha para Sena Automóveis Em Araguari É a mais completa Garagem multimarcas Da região Compra, vende, troca E faz consignação Com o melhor preço Sena Automóveis Bem no centro de Araguari Quer comprar um carro novinho Passe na Sena Automóveis Em Araguari A simplicidade Que faz a diferença Ei compadre Alô compadre Estamos de volta Do comercial Você está na Band E no coração sertanejo Ei compadre Vamos prosseguir Com o programa mais querido Do interior de Minas Gerais Porque hoje Estamos recebendo Jair e Osmar Da cidade de Pio Minas Gerais Bom dia compadre Bom dia Como é que foi de viagem? Foi bem Graças a Deus É um pouquinho distante Mas chegamos bem Distante Mas vale a pena A gente fica muito feliz Pela presença de vocês aqui E trazendo um trabalho Importante da cidade de Pio E pra gente mostrar Pra família sertaneja Do lado de cá Né compadre Bom dia Bom dia É verdade Esse é o nosso primeiro trabalho Nós estamos divulgando aí Espero que seja o primeiro de muitos E nós estamos muito felizes Chegamos aqui Contamos o pessoal lá da nossa cidade O Geraldo Sueli E a gente tá feliz demais por isso Bom demais Tá todo mundo agora Né junto com a nossa família sertaneja Vamos cantar pro povo? Vamos lá A alegria De Jair e Osmar Da cidade de Pio E Minas Gerais É isso aí Só brincadeira E alegria A noite inteira Eu tô no meio da folia Só alegria E brincadeira Bate o pé Rapaziada Deixa levantar Poeira Entra na roda Comigo Vamos juntos Balançar Canta e dança Minha gente Que a vida vai melhorar Joga a tristeza Pra fora Diga a Deus A solidão Canta e dança Minha gente Bate na palma Só brincadeira E alegria A noite inteira Eu tô no meio da folia Só alegria E brincadeira Bate o pé Rapaziada Deixa levantar Poeira Som na caixa Hoje em dia Que a galera Quer dançar Cheio de boa intenção Só quero me divertir Enquanto tiver mulher Eu não vou sair daqui Só brincadeira E alegria A noite inteira Eu tô no meio da folia Só alegria E brincadeira Bate o pé Rapaziada Deixa levantar Poeira Sou bom de farro Um candaieiro Sou louco Por mulher Gasto as botas No salão Quando tem Arrasta pé Trago a menina No peito Pra sentir Seu coração Ela suspira Em meus braços Delirando de emoção Só brincadeira E alegria A noite inteira Eu tô no meio da folia Só alegria E brincadeira Bate o pé Rapaziada Deixa levantar Poeira Só brincadeira E alegria A noite inteira Eu tô no meio da folia Só alegria E brincadeira E brincadeira Bate o pé Rapaziada Deixa levantar Poeira Eu tô no meio da folia É um cumpadre A presença de Jair e Osmar No programa de hoje Trazendo um modão alegre Falando do rodeio Oh, trembão demais Da conta, sou Trabalho bonito Dessa dupla da cidade De Pio e Minas Gerais Fala aí, compadre Como é que tá sendo divulgado Lá o CD de vocês Rapaz, tá correndo Tudo bem, graças a Deus Tá correndo, né? Mil maravilhas O pessoal gosta muito de rodeio, né? Gosta demais, né? Gosta demais É um esporte que o pessoal gosta muito Você tirou uma foto Com o Boa Paluz? Não, não tirei É, tem que ir lá tirar Vou tirar, sim Tira a foto com ele Que eu vou pegar o CKinho dele Ah, não, mas que é lá Não tem problema Não tem problema, não, né? Eita, doido Alegria Aqui do programa Chegando até a cidade de Pio E Minas Gerais Vamos cantar mais uma? Vamos lá Essa próxima agora é O Peão e a Railuc Rapaz, esse povo só mexe com um trem card, né? Hein? Railuc É, você tá vendo? É, mas tá bom É assim que é bom, né, compadre? É verdade Eita, doido Jair e Osmar Pra você que tá assistindo nós O touro já tá no brete O rodeio vai começar A Railucs é o prêmio do primeiro lugar Manda abrir a porteira Joga seu chapéu pra cima Prepare seu coração E agora é só treinamento E agora é só treinamento Se quiser ser campeão Tem que ter força no braço Pra construir sua história Tem que parar o boi na espora Pra depois correr o abraço Pra construir sua história Tem que parar o boi na espora Pra depois correr o abraço Em apenas oito segundos Pode ser o campeão Mas tem que contar com a sorte Nessa competição O touro quer derrubar A pião não pode cair Vai ser grande a disputa Se você vencer a luta A Railucs tem que vir Vai ser grande a disputa Se você vencer a luta A Railucs tem que vir A Railucs é o prêmio Do primeiro lugar Por isso nessa montaria Você tem que cabechar Segura firme, cowboy Mostra que é um bom leão Para o bicho na espora Desafio é esse vagão O touro pula rodando Na saída da porteira E seu peão vacilar Logo vai comer poeira Boa parte dos cowboys Acabam beijando em chão Tem os seus sonhos Tem os seus sonhos frustrados E seu peão E seu peão não pode cair Tem que caprichar na espora E se cair Você tá fora E esse prêmio vai perder Tem que caprichar na espora E se cair Você tá fora E esse prêmio vai perder A Railucs é o prêmio No primeiro lugar Por isso nessa montaria Você tem que caprichar Segura firme, cowboy Mostra que é um bom leão Para o bicho na espora Desafio é esse vagão É compadre a presença De Jair e Osmar Aqui no coração sertanejo Que alegria Obrigado pela presença de vocês Leve para aquela cidade maravilhosa O abraço E o calor de Uberlândia GG A gente que tem que agradecer A todos vocês aqui Pela receptividade É um lugar muito lindo Maravilhoso Tá de parabéns É isso aí Tão gostando aí da rapaziada Tá encontrando muita gente boa Com certeza Muita gente boa E muita gente bonita Aqui nessa Uberlândia Isso Obrigado pela presença Dessa dupla maravilhosa Da cidade de Pio e Minas Gerais Obrigado, compadre Obrigado A gente que agradece a você Agradece a toda essa galera Maravilhosa Pelo carinho Pelos aplausos Muito obrigado, gente Foi um prazer estar aqui com vocês E até a próxima Se Deus quiser É isso aí, compadre Nós vai ali Num breve intervalo comercial Mas daqui um cadinho Nós tá de volta, viu Até já Atenção caminhoneiros A Despeças espera você para um cafezinho Aguardamos a sua visita Despeças A solução dos caminhoneiros Santo Trigo Panificadora e delicadeza Pães, doces, tortas, salgados E quitandas caseiras Tudo com matéria-prima de primeira Para garantir produtos de ótima qualidade Panificadora e delicadeza Panificadora e delicadeza Em santo trigo Rua Elmiro Gonçalves Pinto 62 no caseca Panificadora e delicadeza Em santo trigo Excelência em tudo o que faz É, compadre É, compadre A chava carneira agora tá cheio de chaves Tecnologia que não falta, né, compadre Olha, Zé Essa aqui é da Keno Não é Keno, não, compadre Olha, cê vê Kenzo, compadre É, olha, que chave Tem outra, compadre Tem outra E essa aqui é da mamãe Vê, piquei Mamãe não, compadre É papais Olha, né E essa aqui, ó Da capivara Não, compadre É paca Paca É, treinador Trava carneira Essa é a melhor que Zé Travou, tá travado Pronto Carve, nave, neném Seja bem-vindo a Piso e Companhia Aqui garantimos o menor preço E entregamos em toda a região Só que na Piso e Companhia Você encontra Grande formato A partir de R$39,90 É grande formato Arles, baixo preço R$28,90 Tá doido? Aqui na Piso e Companhia É o menor preço da região Porto Ferreira A partir de R$17,98 Grande formato Em HD R$16,90 Arles Opa A promoção abaixou R$11,90 E argamassa grátis Piso e revestimento A partir de R$9,98 R$9,98 não Pode baixar pra R$7,98 É o menor preço E entregamos em toda a região Piso e Companhia João Naves de Ávila R$3,180 E R$3,883 Regismundo Pereira R$1,824 Vem pra ninguém Palmin Vem pra cá Seus acionistas do Clube Cacepesca A qualidade de presidente do Clube Cacepesca Vem aqui solicitar a presença dos senhores na Assembleia Neste domingo, às 9h30 da primeira chamada E às 10h da segunda chamada A presença dos senhores é muito importante Pois decidiremos o rumo que o Cacepesca vai tomar da goia pra frente Em relação a todas as suas áreas Que é dos terrenos Também levante aos terrenos que temos no shopping park Então nós vamos trabalhar uma assembleia estatutária Mas a sua presença é necessária Para ter uma assembleia legalizada Dentro dos padrões que o Clube Cacepesca precisa e necessita Agradeço e conto com a presença de todos Muito obrigado e bom dia Você associado do Cacepesca Vem a partir das 9h participar da assembleia É muito importante a sua presença O Cacepesca é nosso Associado, vem participar do nosso Clube de Cacepesca Pra nossa assembleia, dia 20, domingo Das 9h às 10h Você associado, venha participar da nossa assembleia O Clube de Cacepesca é nosso Bom dia, associado do Clube de Cacepesca Teremos a assembleia Contamos com a sua presença É importante Vamos renovar o estatuto A sua sugestão é muito importante Contamos com você para a inovação E o novo Clube de Cacepesca Vem para a nossa assembleia O Clube de Cacepesca é nosso Precisamos de você Madeireira Castelo Madeiras de alta qualidade Hoje com profissionais de vários anos de experiência Revendendo madeiras legais Extraídas de projetos de manejo florestal Madeireira Castelo Oferece aos parceiros e clientes Produtos e serviços de qualidade Com ótimos preços e prazos Além da entrega rápida Trabalhamos com madeiras serradas De todos os tipos e medidas Além de portas e portais Venha nos visitar Madeireira Castelo Avenida Fonso Pena 3217 Bairro Brasil Ning Restaurante self-service Aberto diariamente Com suculento churrasco A semana toda Na sexta e no domingo O restaurante Ning Vem conquistando a cada dia A confiança de quem busca O melhor da culinária japonesa Com deliciosos e variados Pratos de sushi Na combinação perfeita de ingredientes frescos E de qualidade Além de preservar a tradição milenar Da comida japonesa Que conquistou os brasileiros Restaurante Ning Self-Service 11 anos de atividades e sucesso Venha hoje mesmo se deliciar com os nossos pratos Ning Restaurante self-service Experimente este sabor Quer comprar, financiar ou trocar o seu veículo? Então venha para Sena Automóveis em Araguari É a mais completa garagem multimarcas da região Compra, vende, troca e faz consignação com o melhor preço Sena Automóveis vem no centro de Araguari Quer comprar um carro novinho? Passe na Sena Automóveis em Araguari A simplicidade que faz a diferença E aí compadre, alô comadre Estamos de volta do comercial Você continua aqui com nós Fazendo a festa do coração sertanejo Em 104 cidades Onde a bande chega no Triângulo Mineiro Alto Paranaíba E Noroeste de Minas Gerais 10 anos de sucesso com você Levantando a bandeira da música Raiz Sertaneja Eita doido Ailton Lourival e o compadre Nego É o grupo que faz o povo rastar o pé Lá da cidade de Pio e Minas Gerais Para nós é uma satisfação E vai cantar bonito e tocar sanfona E tocar viola E o trem aqui vai ficar bom Vamos fazer a alegria do povo? Beleza, vamos lá né Então vamos lá então Ailton Lourival e o Nego da Sanfona Um abraço para a comadre Marisa Que ficou lá no Pio E aí comadre Um abração para vocês tudo aí É na sola da botina É na palma da mão É na sola da botina É na palma da mão Que a galera entra no clima Põe pra fora a emoção Que a galera entra no clima Da festa do Barretão O touro pula na arena Faz subir o poeirão Na arena do meu peito Também pula um coração Pião que é pião não cai Aguenta firme o rojão No rodeio do amor Quero ser um campeão É na sola da botina É na palma da mão É na sola da botina É na palma da mão Que a galera entra no clima Põe pra fora a emoção Que a galera entra no clima Da festa do Barretão Touro que pula rodando Não tem pião que segura Mulher que ama gritando Leva o pião à loucura O bailão vai tá legal Muita mulher bonita Com a Ilte Lourival Todo mundo se agita É na sola da botina É na palma da mão É na sola da botina É na palma da mão Que a galera entra no clima Põe pra fora a emoção Que a galera entra no clima Da festa do Barretão Toda festa de peão Tem cowboy, tem violeiro Tem mulher de todo lado Gente do Brasil inteiro Com a galera que agita Nunca vi coisa igual Dá só canta, pula e grita Com a Ilte Lourival É na sola da botina É na palma da mão É na sola da botina É na palma da mão Que a galera entra no clima Põe pra fora a emoção Que a galera entra no clima Da festa do Barretão É na sola da botina É na palma da mão É na sola da botina É na palma da mão Que a galera entra no clima Põe pra fora a emoção Que a galera entra no clima Da festa do Barretão E aí, beleza pura E aí, compadre Clima do Barretão Ailton Lourival E o compadre nego Da sanfona E aí, compadre Tudo beleza Melhor agora aqui em Uberlândia, né? A gente tá muito feliz com isso Tá aqui junto com você, né, PC? Que lugar bom Pô, maravilhoso Povo carinhoso, né? Aqui de Uberlândia, né? É isso? Essa é a família Coração Sertanejo Que acompanha nós Já tem muitos anos Viu, compadre? Beleza Ó, mas Bom demais É uma festa muito alegre Na festa Você sente bem Você vê o gado lá no pasto Você vê muita coisa boa na roça É legal Inclusive, eu quero que você permitia Eu quero mandar um alôzão lá Pra Bambuí, né? Piuí Mas o Ailton é de Bambuí Bambuí O nego é de Piuí Nós é de Bambuí Isso Então a gente quer mandar um alôzão pra eles lá É o Raul Fonte lá da FM de Piuí A gente quer mandar um abraço pra eles Isso E também dizendo a vocês Que a gente tem o primeiro CD gravado Com a participação do Ginigênio com a gente E agora até com esse agora novo Lançando aqui Isso Primeira mão Bom demais Já começou bem, hein, Cumbote? Bom demais, né? Ginigênio sapateando lá Vai ser bom Bom também Vamos cantar mais? Vamos lá Vamos mais Olha aí Mais uma moda bonita Lá da cidade de Piuí Esse trio maravilhoso aqui, ó Trazendo pra você esse modão Vamos lá Já não suporto mais a saudade Que sinto agora dentro do peito Essa doença não tem remédio Somente ela pode dar jeito Essa distância que nos separa Já não me deixa viver em paz Distante dela eu estou sofrendo Sei que aos poucos estou morrendo Mas esquecê-la não sou capaz Não, não pode ser Não faz sentido viver sem meu bem Enquanto isso talvez outro alguém Esteja querendo ganhar minha bela Não, não vou deixar Que alguém ocupe o lugar que era meu Eu sei que ela não me esqueceu E sente por mim o que sinto por ela Oh, paixão Oh, paixão A saudade tá machucando esse pobre coração Dois corações quando se amam Não pode nunca ficar separados Às vezes chora, suspira Às vezes chora, suspira e reclama Ao recordar momentos do passado Vou encontrá-la de qualquer jeito Eu já tomei essa decisão Pra mim não importa com quem ela esteja Trago de volta minha flor cereja Ela é a dona do meu coração Não, não pode ser Não faz sentido viver sem meu bem Enquanto isso talvez outro alguém Esteja querendo ganhar minha bela Não, não vou deixar Que alguém ocupe o lugar que era meu Eu sei que ela não me esqueceu E sente por mim o que sinto por ela Não, não vou deixar Que alguém ocupe o lugar que era meu Eu sei que ela não me esqueceu E sente por mim o que sinto por ela Ei, coisa boa Beleza Fala PC Ei, compadre Que alegria Compadre Ailton Pois é PC É um prazer muito grande estar aqui hoje Participando dessa festa bonita É a primeira vez É sempre um motivo de muita alegria pra nós Bom demais da conta Compadre Negros da Sanfona Boa tarde PC Nós estamos muito satisfeitos Estar aqui também com vocês Também um guarda Pra turma do Piuí também O Raul Fonte Que está lá no Piuí também Nós agradecemos Nós já estamos mandando um abração Pra ele, né PC Ei, compadre Olival Beleza Mas que lugarzinho bom isso aqui Nós estamos felizes demais De estar aqui com você É a terra amando de bom Bom demais da conta Esse trem não é ruim, né? Beleza Ei, compadre Que alegria recebê-los aqui Na cidade de Uberlândia Agora vocês que já cantaram Vai encher o bucho daqui a pouco Eu estou de olho naquela comidinha gostosa Tem um trenzinho bom assando ali atrás Eu estou passando lá Estou ficando com água na boca Muito obrigado pela presença de vocês aqui E quando tiver CD pronto lá Vem lançar aqui no programa com nós Obrigado Vão alegria pra nós Obrigadão Tchau, gente E o calor de Uberlândia Lá pra Pio e Minas Gerais Beleza Obrigadão a todo mundo E eu estou indo embora Muito obrigado a você Que esteve conosco Nesse presente momento Quero que você tenha Uma semana agradabilíssima Muita alegria Muito obrigado a você Tenha uma linda semana pela frente Mas domingo que vem Deus vai querer Nós vamos estar aqui de volta Com mais um Coração Sertanejo Tchau, gente Até domingo que vem Tchau Programa Coração Sertanejo Oferecimento agro-rural De tudo para a sua fazenda Santo Trigo Panificadora e delicatessen Madeireira Castelo Trava a carneira Essa é a melhor que é Travou, tá travado Pronto NINC Restaurante Self Service Tchau